Ah! Quase! Diga! Ok! Pelo menos a gente tá lá de fora! Ah, meu Deus! Ah, está aqui... Está aqui... Está aqui... Ah, olha lá! Ah! Little one? Não. Não, estou desculpa. Por favor, por favor, fique bem. Eu espero que eu não te perdi. Um, 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 um. Quem... quem você está? O que você quer? Nós chegamos por esse caminho. Obrigado. Deixe comigo, Angel. Mas não é bom, Mr. Ian. Não em tudo. Nós possamos chegar à frente, mas... Ele não vai. Caramba! Oh, meu Deus! Isso se sente bom! Não bebe demais. E, ah, feche as flasques, botões, o que você tem. Tá, ali a gente pode entrar, mas eu quero ver aqui. Aqui é um dos... daquelas memórias, né? Oh, meu Deus! 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 Eu acho... Eu acho que ela está tentando nos ajudar. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! A sombra! É um diabo que nos ajudou. Oh, meu Deus! Demônio! Quatro de... Tá, valei. 1937. Eu sou Tessy Trianon. Eu sobrevivei o crash do plane Cassandra. Com mim são... Hank Mitchell, Yasmin Chabani, Dr. Anton Metzier, Leon De Vries, e Malik Tamboura. Meu husband, Selim, e outros, estão em uma cave, perto do crash. E precisam de ajuda. Alguns já morreram. Richard Fairchild não conseguia lidar com o que vimos aqui. Ele fugiu. Alex Sterling foi por ele. Nós não podemos esperar. Nós devemos fazer algo que é... de insanoidade. Hank Mitchell, nosso líder e meu amigo, foi malvado por uma criatura no porto. Yasmin chama ela um ghoul. Um monstro que comando de legendas desertos. Ela pode estar certo. Hank está perdendo o sangue rápido. e ele morrerá. Não há tempo para nos ajudar. Há um espelho aqui. Para um espírito local. Isso vai sofrer como louco. Ela nos apareceu. Uma figura de luz luz. Ela nos falou. Ela nos ofereceu e nos salvar do deserto. E eu... Eu acreditava. Ela nos levou a um amuleto escondido aqui, na escraina. Eu toquei. Agora há uma... uma porta brilhante na roca. Eu sinto que não foi lá antes. Se passamos... Hank pode sobreviver. Ele é tão mal. Oh, Salim. Eu não sei o que mais fazer. Isso é louco. Mas eu prometo... Eu prometo... Eu vou voltar a você. Ah... É uma carta dela. Tipo... Como se ela já estivesse por aqui. E ela estava falando, né? Tipo, eu lembro. Então... Provavelmente ela esqueceu que ela esteve por aqui. Meu Deus. Tá. Ah... Nada. Eu acho que isto está perto de algum momento. Onde você nos levou? Paseiro, Tarsie? Olá? Sim. Sim, eu estou aqui, Dr. É muito bom ouvir a sua voz. Ah... você ainda está... Bem... Onde você está? O OASIS... Nós estávamos antes. O que aconteceu para nós? Eu só li... algo que eu escrevi Tem um espírito... um espírito... eu vi ela Eu vou explicar tudo, Tercee Venha para a cidade, nós temos lit um beacão na torre Veja a chuva Obrigada, obrigada Doctor, você falou sobre minhas blackheads Eu tenho essas marcas na minha pele E eu continuo... perdendo o controle Você me deu uma medicina O que está errado comigo? Eu... eu não sei por certo Nós precisamos implementos de diagnóstico Referência de livros Civilização Lembre-se, Tassi Controle-se-se Evite o medo Evite o medo Eu tenho que ir Yasmin, ela me precisa Doctor? Doctor! Vira Ok, temos a fumaça, dá para ver Ah, olha só Tem a fumaça Mas, mas é longe pra caramba Tu vai ter que seguir naquele... nesse vale aqui, eu acho Sei lá como é que a gente vai fazer Não pode ser tão longe. Oh, pequeno. Uma cidade. Um povo. Um caminho para casa. París. Você amou, París. Nós vamos andar no jardim do Luxemburgo. Vou mostrar para onde Alice era. Beleza, pequeno. Por favor, beleza. Quando chegamos na cidade, você pode encontrar o médico. E Yasmin, ela é de Algier. Ela é boa. E nós vamos descobrir o que está errado comigo. Tudo será bem. Tudo será bem. Daqui é daquele outro mundo lá, sei lá. Um braço. Deve ser de uma estátua, eu espero. Não tem cara de ser de uma estátua, mas espero que seja. Eu realmente não gosto disso. Que é o caminho para esse outro mundo, velho. Não tem cara de ser. E olha. É um banho para o gol. Muito bem. Não é um banho. É um banho. Sim, não é um banho. É um banho para o almoço. É um banho para o almoço. E olha. É um banho para cá. Tão perto, tá tão perto Mano, abriu um buraco É óbvio que não ia ser tão fácil A gente chegar até o doutor Oh, Cristo, nós estávamos tão perto O que é esse lugar agora? Esse negócio fecha sozinho Não, não está fechando sozinho Tá, o que era pra eu fazer agora? Aqui está aberto Nossa, a gente realmente entrou Noutro mundo, olha Ainda é que está funcionando Oh, oh, graças a Deus Graças a Deus, graças a Deus Você é um pequeno Oh, talvez não sei onde nós estamos Mas pelo menos você está sempre com mim Análise Se for, eu não sei Eu assisti só a segunda temporada Não sei se tem, né? Nas outras Eu assisti faz muito tempo Eu não lembro agora nada Do Stranger Things quase Eu não sei se é Se não tem espaço A gente usa Ok Estamos entrando em uma área nova Ou seja, o bairro estava muito profundo ou ela caiu muito lentamente, porque ela tinha bastante tempo quando ela subiu para olhar para ela e para perguntar o que ia acontecer no próximo. Ué, ele falou sobre a menina caindo no bolso, parece que o que aconteceu com a gente agora. Oh, 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 oh. Cada passo que nós tomamos, parece que nós temos um pedido de amor. Deve haver um caminho de volta. Deixe-me ver o que está acontecendo com o outro jogo dessa empresa, o Soma, só que do Soma é uma estação debaixo d'água, e aqui parece um negócio meio de outro mundo. De onde? A mulher da Oasis. Acho que tem que... Calma. Acho que não posso levar muito longe, senão ele perde a força. Parece Tomb Raider. Está parecendo umas tumbas. O que diabos? O que diabos? Apesar do nosso aviso, minha recomendação é que realoquemos imediatamente três divisões do segundo regimento para as ilhas. Sobre a questão do estoque colhido, foi sugerido que, com o desenvolvimento da nova Câmara, a necessidade desse estoque diminuirá... Acredito... pera... Diminuirá. Acredito que seja... Que isso seja míope. Essa nova capacidade certamente significa que temos liberdade para aumentar o número de fábricas. Com isso, podemos aumentar muito nossa capacidade de defesa, além de aumentar a qualidade de vida por todo o Império. Esse novo conhecimento é um presente. Seria sábio fazer uso dele. É... Instrua-me, Grande Imperatriz, e informarei o conselho da sua decisão em seu nome eterno. Certo... E aqui a gente vai ter uma visão, né? Tem outra nota aqui, calma. Mano... Que loucura esse negócio. É... 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 Não dá pra fazer nada aqui. Então, vamos ver a visão aqui. É... 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 Nenhum de eles entende. Isso não é sobre política ou garantir um futuro. Isso não é para o Império. Isso é para mim. Só para mim. Acho que esse daqui está mais para uma maca, na verdade. Sei lá. Certo. Olha o tamanho dos caras. Gigante. Calma, eu já sei. Tem que trazer o negócio. Esse vermelho aqui a gente não consegue, né? Não consegue. Vamos ver esse negócio. Agora sim. Eu estou ouvindo alguma coisa se mexendo. Caramba. Puzzle isso? A saída. A saída. Mano, esse barulho. Mano, esse barulho. Oh, faz assim, ó. Oh, faz assim, ó. Oh, faz assim, ó. Oh, faz assim, ó. Outro rift. Isso pode ser nosso caminho fora. Tenta quebrar o vidro para a gente passar. Ia ser tão mais fácil. Opa. Daqui é para a gente abrir alguma porta, né? Daqui é para a gente abrir alguma porta, né? Desse jeito. A gente vai ter que achar dois fusíveis aqui, aparentemente. Meu Deus. Muita coisa para acontecer, hein? Muita coisa para a gente fazer também. Mais um que a gente não consegue ler. Esse vai, hein? Sob o signo de Ido. No primeiro levantar, no oitavo, chamado Eu, Kita, faça esse registro. O que que tá aparecendo? Ele pressione R para tirar ou guardar o medalhão. Pss. Do nada. A configuração do novo portão de teste foi adiada por uma falha em um nodo subsidiário. Mihara. Você deve terminar até o próximo levantar, como foi instruída. Coloque o orb no centro. Selecione os símbolos focalizadores para este alinhamento e coloque duas células cheias de vitai. Lembre-se das lições de Temako Mihara. Domine o orb. São seu foco e sua disciplina que abrirão o portal e permitirão que objetos passem por ele. Tá bom. É uma orbe. Me parece como... Como... Se acorda. O que? Iê? O que? O que? É ali que eu tenho que colocar? Ah, eu acho que é ali que eu tenho que colocar, hein. Como é que eu faço para abrir essa porta? Acho que eu não consigo agora, né. Ah, é aqui? É aqui que eu tenho que trazer então, mas que aqui já não vai alcançar mais, né. De fato já não alcança mesmo. Bom, parece que nesse lugar aqui a nossa sanidade não existe, né, para a gente ficar de boa. Eita, caramba. O que é esse barulho? 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 O que é esse Vitae? O traidor Kitta, olha só. E é você então o traidor Kitta. O traidor Kitta, olha só. E é você então o traidor? Eu ia falar isso, você não vai se mexer mais não, né? Acho que eu acordei o cara, sei lá. Ele tá chutando. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem uns... Uns insetos alienígenas. O que é isso? 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 através da rede de Vitae. Essa pode ser a resposta que nós procuramos. Os primeiros experimentos de Tumaku com os orbes chamaram uma entidade, uma criatura, que encerrou o mundo com a sua passada e encerrou uma destruição. A escura foi a forma de vida, e a carne pulsada. Eu já estudiou a orbe, e agora eu sei por que as escuras aparecem. Eu acredito que eu posso fazer uso da mesma perturbação para alcançar nossos próprios endos. Que loucura! Que loucura! Nosso próximo objetivo é chegar até o... A fissura Tá Acho que a gente colocando um Faz o que? Onde que eu vou encontrar esse outro? Ah, ó, também tem o Os símbolos, né, que a gente tem que colocar Como é que eu vou escolher os símbolos? Eu não consigo girar agora Deve ser depois Mas vai funcionar mesmo sem o negócio? Ó, vamos lá A gente tem que encontrar aqueles três símbolos ali O que é aquilo? Um peixe num... um cara... como é que é? Vamos lá Analogias Um garçom segurando um peixe, né, numa bandeja Um carinha com os braços levantados E um monstro meio esquisito de quadrúpede Vamos lá, tem que encontrar essa combinação O peixe, o bicho esquisito no último e o carinha de braços pra cima É esse mesmo Bora, a gente aperta o botão Valido O que é isso? Parece que euح que ela infotou Se eu tiver, que quisesse Eu não sei De que quisesse Não quero de você Desumi Se eu fizer valha Esse aparelho De que eu LEGAR Sim É isso? F quanto tempo Enigmas atrás de enigmas agora. Pois é. Olha lá. O que que tem ali? Estou tão feliz que você está tudo bem. O que é isso? Ah, tá. Calma, calma, calma. Eu sei, eu sei, eu sei. É um negócio de teletransportador, eu acho, né? Pelo que eu entendi. A gente vai ter que colocar o triângulozinho para aquele lado ali. É, realmente tem coisa embaixo, né? A gente passou ali já. O que? A torre. A smoke? É a torre. E a doktora. Ué... Mas como é que isso pode ser? Algo... Algo que... Não mudou. Está tudo bem. Segue reto. Opa. E caramba. Onde é que eu estou? O que está acontecendo? Meu Deus do céu. Onde é que a gente vai parar agora? Vamos lá. Meu Deus do céu. Onde é que eu estou? A gente vai parar com o cara. Tudo bem? Não rega em mim. Toda. É melhor UK. O cara é dessa. As terceiras jpiras são as unconditionals. O que é que você está fazendo, Little Money? Uma e uma! Sim, mas o que é uma e uma? Alice? Alice não pode jogar. Alice não pode jogar. Alice está vindo. Não se preocupe, mamãe. Eu estou aqui. É preciso estar descansado. Alguém está descansado. É preciso descanso. Será que você está descansado? Alise? Alise! Salim! Salim, rapidamente! Não! Não, não, não! Você é tão maior! Isso não vai ser real! Cuidado! Cuidado, Tessy! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus, mãe Mary! O que eu vou fazer? Não! Cresceu realmente o bebê, hein? Vamos lá! Vamos lá! Coloque-se... juntos! Rauri... Ah! Ah! Oh, meu Deus! Salim! Salim! Isso parece... Seis... Mais... Oh, meu Deus! Seis... Oh! Ah! Olhe essa carreira! É a caminho de fora? É a caminho de fora? Tchau! Você tem que dar a maior volta agora! Opa! Dá pra quebrar aqui hein? Oh! Está pesado! Mais uma descida, né? Esse lado aqui parece que não vai dar em nada também. Daqui tá inteiro. Não dá pra fazer nada, então... Vamos se tacar por outro lado. Jerônimo! Ah tá, calma. Nossa, ainda bem que eu não caí. Ainda bem que eu travei ali na hora que eu pulei. Cuidado, isso não é tão fácil de ir mais. Eita, caramba. Tinha escada ainda e ela pulou. Nossa, agora a gente tá numa cripta aqui, velho. Ai, caramba. Fez um barulho estranho. Bem na hora que eu olhei pro... Pro corpo ali. Tá, pra que exatamente tem isso aqui? E não tem absolutamente nada. Eu, hein? Esse jogo aqui provavelmente vai ficar pra semana que vem ainda. Mas eu também tô bem curioso pra ver o que vai acontecer. Ó, mais um. Ó, a única coisa que daqui tá servindo é pra iluminar um pouco o caminho, né? Porque só, nada acontece. Feijoada, literalmente. Ah, eu tô vendo tipo uma britadeira, sei lá. Ah, é uma tocha por aqui. Ah, é uma tocha por aqui, aqui. Boa. Nossa, no último segundo. Opa, aqui tem coisa pra gente fazer. Tá bom. Opa, aqui tem coisa. Eu encontrei coisas... Ai meu Deus do céu... Levando dano de tudo... Mano, não entendi nada ali, só fui querer acender a luz ali e não deu... Quase morri com isso... Ai... Acho que é isso daí que acontece, a gente ficar muito tempo no escuro... As coisas começam a pipocar na tela, a gente começa a ficar meio louco... Jesus... Será que vejamos para o primeiro jogo? Eu acho que as coisas que aconteceram no primeiro jogo... Pode ter influência... Que é o que está acontecendo aqui, porque... O primeiro jogo se passa bem antes na história, nos anos... Mano, estou ouvindo uns sussurros muito estranhos... Eu tenho que usar a bússola... Eu tenho que usar a bússola... Eu tenho que usar isso... Menos lá vão fechar a bússola em casa... Eu os dois... Plus... Eu tenho que fazer tudo... Como é que eu vou subir aquelas escadas agora? Nossa, que barulheira. Muitos. Vamos lá! Vamos lá! Mas está parecendo sim do primeiro jogo. O primeiro jogo também tem uns lugares meio medieval assim, obviamente. Mas acho que não é o mesmo lugar. Vou ficar sem óleo. Vá! E acabei nem olhando o outro lado lá.